Olá, tudo bem? Vamos lá? Dia 27 do 10, terça-feira, música Jardim 2. Dança! Agarro uma navalha, cortando a presa na queda, e ao longe, e ao perto, nas areias do deserto, e é um alto sobrancelho, junto tudo de espinhadeiro. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, leão. Isso, bonitinha a música do leão, vocês viram? Olha só, agora nós vamos falar de natureza, ok? Sobre as aves. Aves possuem o corpo coberto por penas, possuem asas. Grande parte das aves conseguem voar com essas asas. Possuem o bico, usado para pegar alimentos, quebrar, furar e até transportar. A galinha, o pato e os pássaros são exemplos de aves. Olha que legal! Muito legal, né? Agora, nós vamos falar de linguagem, sobre linguagem, a revisão das famílias silábicas das letras já estudadas. Vamos fazer essa revisão? Vamos revisar algumas famílias? Vamos lá? Com a professora, vamos lá? Ó, a família do G. G com A, Gá. G com O, Gó. E o G com U, Gó. E isto é o Gá, Gó, Gó. Algumas palavras, vamos lá? O gato, a goiaba e o culto, que tem a família do G. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre a família silábica da letra J. Vamos fazer a revisão? J. J com A, Já. J com E, Gé. J com I, Gí. J com O, Jó. E o J com U, Jú. É o Já, Gé. Gi, Jó, Jú. Agora algumas palavrinhas com a família silábica da letra J. J. Já, Já, Jú, 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 com o Zó e o Z com o Zú. É o Zá, Zé, Zí. Zó, Zú. Algumas palavras com a família silábica da letra Z. O Zí com o Zú. A Buzina. Ok? Agora a família silábica da letra F. Desculpa, vamos lá? F com A, Fá. F com E, Fé. F com I, Fí. F com O, Fó. E o F com U, Fú. É o Fá, Fé, Fí. Fó, Fú. Isto. Agora algumas palavrinhas com a família silábica da letra F. Fí, Fí, Fá, 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 Fú, Fú. Fú, Fú, Fú. Fí, Fí, Fá, 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 Fú, Fú, Fú. Vamos treinar então essas famílias já estudadas. OK? OK? OK.